E ele vem, mas na rima ele perde, colando na batalha, casaco do Heisenberg, lá do Breaking Bad. Não sei se vocês entendem, é normal, mas quando eu rimo que eu faço a química do mal. Mas mano, não se assemelhe, matei seu tio no farol e roubei esse jaco dele. Vai tomar no seu cu, não venha em criticar o posado, vai tomar no seu cu, se é povinho, sai pra lá. Você matou meu tio, isso que deu pra entender, por isso que eu tô aqui, a família tá atrás de você. Entendeu, vovão? É desse jeito na prática, nunca se mata um membro dessa máfia. Você tá atrás de mim, meu parceiro não interessa, mas com a cara de comédia eu te mato com a própria peça. Vai tomar no seu cu, meu parceiro, e cê é babaca, com essa cara de coisão só vem pra me matar na faca. Não preciso de peça, eu faço improvisação, você é tão fraco, rático, vou te fazer na mão. Cusão, sem maldade é ser brincadeira, cê não tem pé, mas hoje eu senta a madeira. Senta a madeira, meu parceiro, eu não tenho medo, vai voltar igual o Lula, mano, sem um dedo. Se tentar encostar a mão, seu cuzão, seu comédia, cê tá ligado na minha cara, é só tragédia. Só tragédia o quê? Cê tava falando da blusa, nós falamos da máfia, isso daqui não é Yakuza. Cusão, cê vim falar aqui de dedo, hoje eu vou te matar e não a vou deixar em segredo. Ainda falando da blusa, meu parceiro, qual que é? Enquanto cê ainda posa na blusa, parceiro, rapato, tem seu pé, vai tomar no seu cu. Cê tá moscando, tá chapando, o ataque tá pra frente, truto que cê tá pensando. Barulho da batalha, vocês ouviram as rimas, certo? Por ordem de quem começou, muito barulho pra quem gostou das rimas do Atlanta. De outra forma, família, barulho pras rimas do J, Atlanta, J, Mãos para o Atlanta. Dez mãos para o J, certo? Atlanta 1x0, nada está perdido. Então pega a visão, ô meu parceiro, olha a cara desse otário, bigode fininho, e esse cabelo é o MD funcionário. Pega a visão, qual que é a fita, moleque? Cê diminuiu, eu não entendi, então pega a visão, e parceiro já tô há mil. Nem me desse funcionário que eu não tenho a empresinha, e você é o Hariel, mas que foi atacado pelas espinhas. Me perseguindo, parceiro, cê sabe, me manda agora, você tá ligado, pode pá. Lá do Rio de Janeiro, você até parece o Ratatá, ó, parece o Ratatá. Meu parceiro, isso é trágico, com essa cara de palhaço, eu sou patatino, eu sou patatráfico. Vai tomar no cu, eu sou palhaço, pega a visão, não se assemelhe. Ô meu parceiro, cê é o MD, eu sou o filho dele. Eu sou o filho dele, mas sinceramente cê tá no estresse, cê tá na batalha do terminal. Cê mandou mal, cê tá contra o chefe, eu sou o boss, tipo no jogo, botando fogo nessa batalha. Você não consegue nem meu parceiro, por isso mesmo cê vai pra casa. Eu sou o chefe, ó meu parceiro, cê tá ligado, ó como somos. E seu empresário, hoje em dia apanhando o potão no mu. Vai tomar no cu, porra de chefe, eu não sou funcionário. Pega a visão, vai tomar no cu, ideia parceiro, chato pra caralho. Nada a ver, eu sou meio, mico empreendedor individual. Que tá aqui te batendo, fazendo essas rimas, encaixando num instrumental. Cê não entende, não é parceiro mesmo, por isso mesmo eu falo pra tu. Mico empreendedor individual, na batalha cê tomou no meio do cu. Que se foda, vai tomar no cu você. Faltou dialeto parceiro mano, cê precisa aprender, precisa encaixar ou melhorar. E tem um ataque, tem um conteúdo, vai tomar no cu. Faltou rima, na verdade acho que te faltou estudo. Faltou estudo não, na moral, sinceramente cê é um cuzão. Eu já ganhei no ataque, se eu melhorar ele eu passo uma humilhação. Com você, sinceramente não é parceiro, tá ligado que eu vou ser sincero. Acho que eu preciso melhorar na resposta, ganhei de dois a zero. Barulho pra batalha! Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de quem começou, muito barulho pra quem gostou das rimas do Jota! Barulho pras rimas do Atlântico! Atlântico 2x0 passando pra próxima fase, certo? Muito barulho pro Jota aí, família! Mano, oi, oi... Oi, não, oi, oi!